Hoje de manhã meu filho me fez essa pergunta. É, pai, quando você tinha a minha idade, tinha cinema na sua cidade? Cara, não só tinha cinema, mas também tinha um outro episódio. O mercado fechava meio-dia no sábado. E se a gente quisesse fazer um almoço, ou fazer um churrasco, ou alguma coisa diferente no domingo, a gente tinha que se programar, tinha que se antecipar. Ou você ia comprar as coisas nos mercadinhos de periferia. O fato é que comprar nos mercadinhos de periferia, só existia uma certeza, ia pagar mais caro. Fala líder, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O que a maioria dos líderes convencionais fazem. Pergunta, onde você mora? Que horas fecha o supermercado? O fato é que como líderes 360, nós temos que entender que temos que planejar, temos que organizar, prever as coisas, organizar cenários, quais são as promoções que eu vou fazer. E tem mais um detalhe, as promoções precisam desenvolver a cultura da nossa equipe de ser para ter a promoção. Eu tenho que ser primeiro, eu tenho que realizar primeiro, eu tenho que entregar primeiro, para depois ter essa promoção. Um outro aspecto importante é que líderes convencionais, eles vão no mercadinho. E não sabem o preço que vai pagar. O fato é que eles vão pagar mais caro. Mais caro por não se antecipar, mais caro por não prever, mais caro por não organizar os cenários dos possíveis acontecimentos de um projeto ou da elaboração, da conquista de uma equipe. O líder 360, na contramão disso tudo, ele sabe o preço que custa. Ele sabe quanto ele vai pagar por. Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando um vídeo no clube, que eu participo, que eu frequento aqui em Londrina. E eu estou aqui no clube, eu estou dedicando um tempo para gravar esse vídeo. Líder 360, eles sabem do preço que eles vão pagar para tudo que eles vão fazer, para tudo que eles vão empreender, para o desenvolvimento, para a promoção, para a conquista, para a implementação de um novo projeto, qual é o recurso disso tudo, quais são os cenários, quais são as possibilidades, o que pode acontecer diante disso tudo. O líder 360 controla essas situações. Por que é importante isso? Para não pagar mais caro no mercadinho. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha comigo quais são as antecipações que você tem feito, ultimamente, para que a sua equipe tenha altos resultados e possa produzir valor e gerar valor para a companhia que você trabalha. Compartilhe esse vídeo com outros líderes que você acredita que esse assunto é importante. E lembre-se de deixar seu comentário aqui embaixo, que horas que fecha o mercado na sua cidade. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Até mais! Tchau! Tchau!